Melhor do que o fim de semana é saber que ele chega prolongado e cheio de novidades aqui no Bob's Bacabal. Uma das delícias que está fazendo o maior sucesso é o Combo Bob's Gourmet Trio. E tem mais, o sanduíche tentador de frango e carne. Então tá esperando o quê? Vem agora pro Bob's, traga os seus amigos e a família.